Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O canal Matemática Simples e Prática recebe você de braços abertos para compartilharmos conhecimento. Matemática Simples e Prática Nesse vídeo eu trago para você, feita com todo cuidado, a correção da questão número 20 que caiu no concurso público de admissão ao Colégio Naval CPA-CN 2023 para 2024, prova azul, e o tema é Teorema de Pitágoras, só que de uma forma bem complexa. A questão propõe o seguinte, as medidas dos catetos de um triângulo retângulo são iguais a K²³ e 1 sobre K²³, onde K é um número real positivo. Assinale a opção que apresenta o intervalo com o menor valor numérico possível para a hipotenusa. Olha para você ver que grau de profundidade, né? Mas, embora tenha várias formas diferentes de resolver, eu trago aqui para você a forma mais simples que eu conheço. Vamos aqui imaginar que nós temos um triângulo retângulo e que a gente conheça o Teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado, lado grande ao quadrado, seja igual à soma dos catetos ao quadrado. Aqui diz que os catetos são K²³ e 1 sobre K²³. E a gente precisa definir qual é o menor valor que essa hipotenusa pode assumir. Então, aplicando aqui o Teorema de Pitágoras, a gente tem hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, K²³² mais esse outro cateto, 1 sobre K²³². Então, nós vamos ter aqui, olha, potência de potência, você conserva a base e multiplica os expoentes. Então, aqui vai ser K⁴⁴, que é o resultado de 2023 vezes 2. Aqui, da mesma forma, vai ser 1 sobre K⁴⁴, 1² é o mesmo. K⁴⁴, você dobra, porque conserva a base, que é o K, e multiplica os expoentes, multiplicado 2.023 por 2, dá 4.046. Mas aqui, a gente tem um termo muito grande. Para a gente trabalhar esse tipo de questão, é bom a gente fazer uma substituição. No lugar que eu tinha K⁴⁴⁴⁴, para eu não ter esse termo grande, eu vou chamar de X, que é o que valer para X, vale para esse K⁴⁴⁴⁴⁴, então eu vou ter agora H² é igual a X mais 1 sobre X, porque aqui também é K⁴⁴⁴⁴, e determinando menor múltiplo comum aqui, que é X, X, denominador X em ambos os lados. A gente divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. X dividido por 1, que está aqui, embora não esteja visível, sempre quando um termo não tem denominador, é 1, é X mesmo, passa para cima multiplicado, X vezes H₂. X dividido por 1, X, vezes o X de cima, X². X dividido por X₁, vezes o 1 de cima, 1 mesmo. Descarto aqui os denominadores, porque já serviram para o que tinha de servir, e agora eu vou organizar isso aqui antes da igualdade. Olha, X² vem para antes da igualdade negativa, aqui tem X que multiplica H² menos 1, que troca de lado, troca de sinal. Veja que eu tenho uma equação do segundo grau comum, e os coeficientes dessa equação de segundo grau são menos 1 aqui, que é o A, H₂, que é o B, e menos 1, que é o C. A gente sabe que em toda equação de segundo grau, a gente só obtém resultado, resposta, solução, valor do X, se o Δ for maior ou igual a zero. Se não for no conjunto dos reais, não tem solução, e aqui fala que K é um número real. Então, para ter solução aqui, esse suposto X, que está substituindo K elevado a 4046, precisa que o Δ seja maior ou igual a zero. Então, nós vamos trabalhar para isso. Nós vamos pegar aqui o Δ, que é B² menos 4AC, e obrigá-lo a ser maior ou igual a zero. Então, eu tenho que trabalhar ciente que B² menos 4AC precisa ser maior ou igual a zero, se eu quiser uma solução aqui. Como B é H₂, esse B², porque aqui é B², é esse H₂², menos 4 vezes A vezes C. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, vezes menos 1 de novo dá menos 4. Isso precisa ser maior ou igual a zero. H₂², como eu já disse anteriormente, potência de potência, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Aqui, agora, isolando o H₄, eu passo o 4 para o outro lado e a radiciação anula a potenciação, desde que o índice tenha o mesmo valor do expoente aqui. Então, eu posso cancelar esse aqui com esse, sobre o H, e é o que eu quero, que precisa ser maior ou igual a quanto que seria a raiz quarta de 4. Ora, dá para você aproximar simplificando, dividindo aqui, 4 e 2 ao quadrado é a mesma coisa. Se eu simplificar aqui por 2 e aqui por 2, e eu posso fazer isso, vai ficar a raiz quadrada de 2. Como se trata de uma equação de grau par aqui, 4, 2, eu coloco isso mais ou menos, mas você vai ver que só me serve a parte positiva. Aqui, no caso, as raízes seriam menos raiz quadrada de 2 e mais raiz quadrada de 2, pelo fato de se parar aqui, a concavidade da parábola é voltada para cima, uma vez que esse H ficou positivo, o A da equaçãozinha aqui seria positivo, e como isso precisa ser maior no estudo dos sinais, aqui é mais, aqui é menos, isso não é nem 100% necessário, eu estou fazendo só por demonstração, e me serve a parte maior, maior é aquela parte positiva, porém, aqui fala que K é um número real positivo, então não me serve essa parte aqui, porque aqui tem valores negativos para o K, valores positivos a partir daqui, mas como só pede o menor valor numérico possível para hipotenusa, o menor valor numérico, o menor valor é aqui, a raiz de 2, para frente já vão ser valores maiores. Como a raiz de 2 é aproximadamente 1,4, 1,4 está no intervalo entre 1 e 2, então a alternativa correta é a letra B de bom dia, boa tarde, boa noite, de bons estudos, e por falar em bons estudos, você pode assistir a todas as correções e todas as questões de matemática dessa prova, estão aí na descrição do vídeo todos os links, e como eu gosto muito de música, eu tenho uma galera aí que eu dou aula de matemática na escola para eles, e às tarde, final de semana, dou aula para eles de música, eu faço um trabalho social, trabalho como maestra aqui de forma voluntária, há 33 anos, é uma galera muito bacana, vou deixar rolando aí para você uma musiquinha que a gente tocou, que eu gosto muito, é sempre uma festa estar com essa juventude do bem, né? Música 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 Música